Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre mais uma obra belíssima do Chabotet, né, que é Yellow Cabin. E quem não conhece, o Chabotet é um quadrinista francês contemporâneo, e essa aqui é a quinta obra dele, que sai aqui no Brasil, e todas elas foram lançadas pela editora Pipoca e Nanquim. Eu tenho vídeo de todas as outras obras dele, uma delas é Solitário, que é a minha favorita, vocês vão encontrar no vídeo que eu indico quadrinhos europeus. E as outras, eu tenho um vídeo totalmente dedicado a cada uma delas, todos os links eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards para vocês irem lá conferir depois. E antes de começar a falar sobre essa obra aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que eu estou na Twitch fazendo lives de produtividade com sprints de leitura, todos os dias praticamente, a partir da uma e meia da tarde, então se você quiser participar dessas lives, né, é só acessar o link. Se você tiver dúvidas sobre a plataforma, é só me perguntar também, que eu respondo tudo com muito carinho e vou adorar ter vocês por lá. E lembrando também, né, já me segue no Instagram e no Twitter, e se vocês puderem, né, utilizar meu link de associada da Amazon e do Magazine Luiza quando forem fazer suas compras, eu agradeço muito, porque é uma forma de vocês estarem apoiando e ajudando eu a produzir conteúdo aqui na internet, né, continuar produzindo conteúdo literário por aqui. Agora sim, né, vamos falar de Yellow Cab. Para quem não sabe, esse quadrinho aqui é baseado num livro homônimo escrito pelo Benoit Cohen, que é uma biografia, né, uma autobiografia de uma parte específica aí da vida dele. Então, além de Moby Dick, né, que o Chabotet também adaptou de um livro, a gente tem aqui também Yellow Cab, que é outra adaptação. E aqui a gente vai conhecer o próprio Benoit Cohen, né, em 2015. Tinha feito um ano que ele tinha se mudado, né, da França, do país de origem dele, e se mudou então para Nova York. E o Benoit, ele é diretor de cinema, cinema, roteirista, e ele estava passando por uma crise criativa, um bloqueio criativo. Ele estava cansado, ele já não sabia mais o que produzir, o que escrever e tudo mais, até que ele decidiu, né, se tornar taxista em Nova York. É a gente, né, que está sempre, né, vendo filmes e séries que se passam em Nova York, a gente sabe que o táxi, né, o Yellow Cab, o táxi amarelo, é um grande marco de Nova York, né, e aqui no quadrinho eles até citam que o Yellow Cab é tão icônico, vamos assim dizer, quanto o Empire State Building. Então ele decide virar taxista para conhecer um pouco da vida das pessoas e ali se inspirar, né, para escrever aí uma nova obra. Acontece, gente, que para ele tirar essa carteira, essa licença de taxista, demora muito. Ele passa por um processo gigantesco. Ele começa aqui o quadrinho, né, ele tem essa ideia em junho de 2015 e ele vai fazer a primeira corrida de táxi dele em 4 de janeiro. Então pensa no tempo todo que ele levou para isso. E é muito interessante porque o Chabote aqui ele vai mostrar esse processo, para algumas pessoas pode ficar um pouco lento a história nesse início, mas é interessante a gente observar porque, assim, o Benoit não necessita especificamente desse dinheiro, né, ele tá fazendo para ter inspirações e tal. Mas aí a gente conhece, né, as outras pessoas que realmente precisam desse emprego, que precisam do dinheiro, né, de ser taxista. A gente vê que a maioria ali são imigrantes e aí a gente começa a refletir, né, poxa, é um processo tão lento, tão demorado, cheio de burocracia, enquanto as pessoas estão ali, tipo, precisando urgentemente tirar essa licença para poder trabalhar e, enfim, gente, vai dando uma agonia, vai dando um estresse, sabe, eu senti, assim, aflição mesmo. Eu falava, gente, não é possível que agora não deu de novo, não é possível que ele tem que fazer mais isso. Então é um processo, assim, interessante, mas como eu falei, esse início pode ser aí um pouco demorado, um pouco lento. Mas o bom é que a arte do Chabote é maravilhosa, né, então a cada virada de página a gente fica contemplando, né, todo o cenário, a gente contempla Nova York, que ela não é apenas um pano de fundo para esse quadrinho, né, ela é uma das personagens principais. E durante esse processo, né, que o Benoit acredita que está ali escrevendo, pensando no roteiro para um filme, ele decide que o personagem principal do filme dele não vai ser um homem, em si uma mulher, uma mulher estrangeira, branca, esquisitona, né, ele que fala isso. E aí ele começa a pensar nas situações em que ele está vivendo como se fosse uma mulher vivendo, né, porque, querendo ou não, ele só conhece taxistas homens, muitas vezes são machistas, misóginos, então ele vai pensando em como uma mulher reagiria naquela situação, né, ele imagina que seja uma atriz, que precise fazer alguns bicos e acaba virando taxista. Então essa é a ideia dele, assim. Bom, mas aí, né, depois de toda essa burocracia, finalmente chega o momento em que ele tira a licença de táxi e começa a trabalhar. Ele já começa no invernão de Nova York e a gente vai conhecendo, então, alguns passageiros. Uns não aparece quase nada e a gente tenta adivinhar e viajar para saber qual é a história de cada um deles. Outros acabam se comunicando com o Benoit, que é o taxista, então a gente acaba também descobrindo um pouco da vida de cada um deles. Eu confesso que a única coisa que me incomodou um pouco no quadrinho foi isso, porque eu queria conhecer mais e mais, sabe, eu queria conhecer mais histórias, mais pessoas e eu acho que faltou um pouquinho disso, assim. Mas, de novo, gente, Nova York aqui está mostrada de uma forma maravilhosa, que aquele caos e aquela beleza está muito bem retratada aqui. Os quadrinhos do Chabotê sempre me impressionam muito porque ele consegue fazer com que eu entre na história, né, fazer com que a gente, né, o leitor, ele seja também um personagem da história. Ele nos coloca, de fato, dentro dos quadros. Tem um quadro específico, que é esse que eu estou mostrando para vocês aí do metrô, em que ele faz exatamente isso, né, a gente se sente dentro da cena, porque o Benoit está ali na nossa frente e a gente vê que as pessoas estão com olhares, né, abaixados um no outro, mas tem uma mulher que ela está olhando exatamente para a gente. Isso faz com que eu esteja dentro da história. Então, muitas vezes, né, a gente faz uma primeira leitura muito rápida dos quadrinhos. E por isso que eu sempre falo que vale muito a pena reler, porque na segunda vez a gente já sabe o que é que vai acontecer e a gente acaba prestando mais atenção nos desenhos, nos detalhes. Por isso que eu sempre digo que quando a gente lê quadrinho, a gente tem que ler tudo. Não adianta ler só balão de texto, né, a gente tem que ler a imagem. E o Chabotet, ele é fantástico quando ele carrega no nanquim. Eu amo essas páginas também que vocês estão vendo aí, que tem mais preto do que branco. Ele trabalha muito bem, né, a luz e a sombra. A gente vê aí nessa imagem do gato na janela, que é maravilhosa, esse contorno luminoso. Então, assim, né, é um quadrinho que, assim como os outros, tem uma arte esplêndida. Ele faz a gente refletir sobre essas questões sociais e econômicas. É um quadrinho que faz a gente viajar por Nova York. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se forem comprar, não esqueçam de utilizar o meu link da Amazon. E, é claro, antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal. Me deixa aqui nos comentários se você já leu Yellow Cab ou alguma outra obra do Chabotet. E é isso, gente. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!